Técnica, solidariedade e esperança. Uma das primeiras conquistas da Roberta após a alta médica é um conjunto de órteses para os pés e mãos. Eu não tenho perna para andar, não posso sentar numa cadeira de roda por enquanto. Entendeu? Mas se eu continuar dos dedos que eu estou nem numa cadeira de roda, eu vou estar. Meu braço já está atrofiando. Com as lesões que afetaram a coluna cervical e provocaram a perda definitiva dos movimentos dos braços e pernas, os equipamentos vão prevenir dores e deformações. O Manuel se sensibilizou com a história e fez a doação. Todas as extremidades do nosso corpo, elas quando não têm nenhum tipo de movimentação, a tendência gravitacional é eles desalinharem por conta de um encurtamento muscular. Quando você não tem nenhum tipo de deformidade, acrescentando ao caso clínico dela, é muito importante até para a autoestima dela, porque ela vai se olhar, vai ver que está tudo na posição correta. Isso vai estimular cada vez mais ela a lutar também contra esse tipo de comprometimento. A Roberta foi alvo de uma tentativa de feminicídio em junho. O ex-namorado montou uma emboscada. Foram quatro tiros numa calçada, caminho do trabalho. No hospital Ferreira Machado, a doméstica passou 80 dias internada. A despedida foi com diversas homenagens pelos corredores. Roberta recebe atenção em tempo integral das filhas. Elas têm responsabilidades com as tarefas mais simples, como matar a sede e cuidar para que a mãe esteja sempre limpa. Ela está deitada em uma posição onde a bexiga não funciona do jeito que ela tem que funcionar, o intestino não funciona do jeito que ela tem que funcionar, então a gente tem que passar a sonda de alívio para não causar infecções futuras. Eu não sou profissional. O movimento errado que eu faço com ela, eu prejudico a cervical dela. A família continuou com o direito ao serviço de assistência domiciliar negado pela Secretaria de Saúde de Campos. Toda a adaptação da casa foi feita com a ajuda de amigos e voluntários. Além da presença de profissionais como médicos e enfermeiros, a Roberta necessita de vários medicamentos de uso diário e sessões de fisioterapia. Os cuidados são para evitar o agravamento das condições físicas e o surgimento de infecções no organismo. Até a cama foi conseguida somente após o empréstimo. Os comandos para a mudança das posições exigem bastante esforço. Como diz a Constituição, é um direito que é garantido a todos, a educação, a saúde. E a gente não vê isso. A paciente ainda encara a burocracia do INSS. Apesar da concessão do benefício aprovada, ela agora enfrenta a demora para fazer valer a procuração que cede poderes para uma das filhas. Como que uma pessoa que trabalha em casa de família vai ter dinheiro para comprar um anticoagulante? R$ 100 a caixa, eu tenho que tomar todos os dias. Se eu tiver home care, se eu tivesse direito, eu vou ter direito aos meus remédios. As fraldas, as sondas de alívio, as minhas filhas não são enfermeiras. Estão fazendo o trabalho de enfermeiro, de médico. O ex-namorado, que chegou a fugir numa bicicleta, permanece preso. Ele não se conformava com a separação. A Roberta espera muito mais que justiça. Nas minhas orações eu peço para ele mudar, para Deus mudar o coração dele. Não fazer isso mais com ninguém que fez comigo. Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Eu demorei tanto, tanto, tanto para demorar a ter um relacionamento, porque minhas filhas eram pequenas. E quando eu resolvi, me acontece isso. E eu fiquei morrendo de vergonha delas. Eu achei que elas não fossem me aceitar. Eu achei que elas não fossem me aceitar.